Bom pessoal, estou aqui de volta para estar falando do Geração de Valor Compartilhando Inspiração. Vamos fazer uma abreviação, vamos chamar de Geração de Valor 1, até porque eu já simplifico de uma maneira muito mais fácil até para vocês e não é esse nome imenso, até porque o Geração de Valor é uma trilogia, são três livros. Esse é só o primeiro, mas calma, a gente também vai trazer o curso dos outros dois e também disponibilizaremos os resumos. Bom, a primeira dica que o Flávio Augusto dá é o que ele faria se tivesse 18 anos? Sabe o que ele faria se ele tivesse 18 anos, segundo ele, hoje? Ele não teria um emprego. Como assim ele não teria um emprego? Ele dá uma dica de que o que ele faria seria pegar um produto simples, fosse uma bala, um chiclete, um relógio e sairia vendendo só para ter uma renda mesmo, para conseguir se sustentar. Tá bom, só que nisso você viveria só com 50% do seu lucro. Suponhamos que você vende um único produto e você fatura 900 reais com a venda desse produto, você vive com 450 e o que você faz com a outra metade? Você vai investindo no seu serviço, você vai tentar expandi-lo. E outra sugestão que ele dá é nisso que você vai investir esse 50% do que você lucrou? Você já tenta também fornecer um serviço exclusivo, seja uma forma de entrega, um pacote de assinatura para um determinado cliente, então você vai pensando numa forma de expandi-lo. E tá bom, você já está vendendo ele, você já expandiu, você já tem tantos clientes fiéis e o que você vai fazer? Você vai se especializar para produzir o seu próprio produto. Suponhamos, você vende uma bala house no farol e depois você começa com essa expansão, aí você tem um sistema de distribuição. Só que aí você pensa, meu, eu vendo house todo dia, eu estou fazendo isso por tanto tempo, por que eu não produzo a minha própria bala? Então você vai se especializar para fazer uma bala, seja ela similar ao house ou até melhor. E depois disso que você vai engrenando com o seu produto, você vai tendo mais lucro, você vai viver de quanto? Apenas 2%. Os outros 98% você vai investir para melhorar seu produto, melhorar a distribuição, a produção e para torná-lo cada vez maior. Bom pessoal, a gente terminou a primeira dica dele por aqui, mas fica ligado que tem muito mais conteúdo. Te vejo na próxima.